olá pessoal tudo bom o nosso preparo de hoje é sabão líquido caseiro feito com óleo usado vamos precisar de um litro de óleo usado morno 300 gramas de soda cáustica 98% de pureza duas colheres de picarbonato corante vou usar esse azul 200 gramas de sabão em pó pode ser qualquer marca 500 ml de álcool duas tampinhas de amaciante confort ou outra essência para dar aquele cheirinho maravilhoso e para começar 3 litros de água quente então vamos começar dissolvendo a soda em um litro de água vamos tirar dessa água quente mesmo em um balde com um pedaço de madeira colocar a água colocar a soda usando os api necessários luva máscara touca por causa desses gases que sobem faz mal à saúde e ficar mais distante também né alma nos é dissolver ou colocar o óleo usado e começar a bater um pedaço de um pedaço de cabo de vassoura ou um pedaço de madeira qualquer vamos bater e vocês notam que a cor já vai mudando já vai engrossando vamos bater durante uns 3 a 4 minutos assim que vocês notarem que engrossou podemos colocar álcool 500 ml de álcool e bater usando essa sequência não tem como dar erro não tem como talhar tá bom dar certinho sabão líquido também preparar esse sabão numa área externa onde há ventilação longe de criança longe de animais e usar a máscara máscara touca luva sapato fechado para não ter contato com a pele assim que terminar de ferver e começar a levantar essa espuma vamos colocar o restante de água quente bate mais uns dois três minutos aí dá essa mata e coloca água quente não tem como talhar pessoal e agora vamos bater aqui com o sabão rapidinho vamos bater durante uns 5 minutos falei que maravilha de sabão depois de 5 a 10 minutos isso depende muito do óleo né quanto mais saturado o óleo tiver mais rápido dá o ponto agora vamos acrescentar o sabão em pó o bicarbonato também para ajudar na consistência e também na limpeza né um sabão muito bom pessoal vocês vão gostar e agora nós vamos acrescentar 3 litros de água à temperatura ambiente agora a água é o suficiente né até atingir a consistência desejada agora coloquei 3 ao todo aqui nós já colocamos 6 litros de água por enquanto vamos bater vou colocar mais 4 litros de água à temperatura ambiente por enquanto por enquanto já colocamos 10 litros de água e o sabão continua muito grosso olha pessoal vou pegar um caneco ali e muito fácil o preparo desse sabão sem dar erro olha como ele está não talha porque a água quente não deixa talhar e vocês podem notar que ele é tão fácil para preparar que eu estou preparando sozinho aqui às vezes eu tenho que parar a câmera para bater com as duas mãos né olha como está grosso coloquei 10 litros já agora eu vou ter que trocar de balde para colocar mais água para terminar o preparo prontinho agora nós vamos virar esse sabão em um balde maior estou contando agora com a ajuda né para a gente poder misturar mais água olha que maravilha a textura desse sabão maravilhoso já nesse balde agora vamos acrescentar água o quanto for necessário nosso sabão já está quase prontinho pessoal nós vamos colocar mais 10 litros estou aproveitando esse balde que foi batido aproveita esse sabão mais 10 litros de água e bater e bater o sabão continua grosso muito consistente vamos bater vamos colocar mais 10 litros de água 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 da torneira mesmo aproveitando esse mesmo balde esse mesmo balde esse mesmo balde que nós batemos e vamos colocando água e batendo para misturar bem mesmo vou colocar mais 10 litros de água agora ao todo nós colocamos 40 litros de água agora com a ajuda do Antônio nós vamos terminar mais rápido enquanto ele bate vou medir o o amaciante né a essência podemos colocar apenas duas tampinhas porém se vocês quiserem pode colocar mais colocar duas duas cheias bem cheias mesmo aí aí fica um sabão bem bem cheirosinho fica duas fica duas fica um desperdício esse amaciante é o conservador concentrado né se for o outro pode colocar umas quatro tampas e agora vamos colocar o corante azul para dar aquela cor de sabão maravilhoso aí a gosto também pessoal esse corante não mancha a roupa não mancha chão e continuar batendo agora bater um pouco mais um pouco mais para para o corante né se misturar aí como já clareou bastante agora pessoal nós vamos deixar descansar uns 30 minutos para que essa espuma abaixe para ver se a gente pode colocar mais água que ele ainda continua bem pesado então vamos aguardar uns 30 minutos é bom que a gente descansa um pouquinho então pessoal nós deixamos em repouso mais de 24 horas veja como ficou o nosso sabão sem baba super concentrado olha a quantidade de sabão que nós preparamos 1 litro com 1 litro de óleo está bem concentrado bem grosso agora nós vamos continuar dando mais uma batida olha que maravilha se vocês quiserem é opcional se quiserem mais ralinho um pouquinho podem colocar mais água porém nós vamos deixar nessa consistência mesmo vejo sem baba a cor ficou muito boa a cor ficou muito boa e se quiserem também pode colocar mais corantes é opcional agora está pronto também né para colocar a gente está colocando nos galões já já foi batido bem aqui agora vamos colocar nos galões para poder estar guardando então vamos lá depois também ver como ficou né a espuma o sabão ficou com uma consistência ótima e ótimo para ser colocado na máquina na máquina tanquinho para lavar roupas tapetes limpeza de banheiro limpeza dos pisos e ficou um cheirinho muito bom por causa da essência confort e se vocês quiserem pode colocar mais de duas tampinhas então vamos continuar então pessoal nós já enchemos todos os galões nós trouxemos aqui para a bancada para a gente testar como ficou a espuma do nosso sabão essa receita rendeu 40 litros de sabão líquido e bem concentrado agora vamos testar nessa bacia colocar um pouquinho de água para a gente ver como ficou a espuma para a gente ver como ficou a espuma muito que é um sabão super potente né que eu casei veja pessoal que maravilha de sabão espuma bastante ideal para lavagem de roupas coloca na máquina coloca no tanquinho e vocês verão o resultado como ficaram as roupas e também pode ser usado na limpeza do banheiro da casa em geral então fica assim pessoal mais esse vídeo mais essa receita maravilhosa de um sabão caseiro líquido para o nosso canal e até a próxima receitinha o próximo vídeo se Deus quiser até mais até mais pessoal tchau